Redpill é você ver as coisas, os relacionamentos, os comportamentos Mas assim, as coisas da forma que elas são, não da forma que a gente gostaria que fosse Então eu vou te dar um exemplo muito prático que eu gosto de usar Você tem uma narrativa da sociedade que fala que você tem que casar antes dos 30 anos E aí você move toda a tua vida em torno desse casar até os 30 anos Ter filho até os 35, no caso do homem, da mulher até um pouco mais cedo Mas vamos falar do homem aqui Você acaba movendo toda a tua vida porque todo mundo faz isso Só que qual que é o outro lado da moeda que ninguém te conta? Que talvez o cara com 30 anos não tá quase nada formado E não estamos falando de formação acadêmica, de formação profissional Estamos falando de formação masculina